Hoje tô tranquilão, tô com a minha família Larguei o oitão, parei com a correria Aqui no mundão, tem vários emocionado Pagando de malandrão Achando que é o bravo O papo é esse, nó não tá passando pano Malandro que é malandro, não anda se divulgando Não se iluda com o crime que tu vai ficar perdido Zé Polvinho e X9 leva bala de bandido É que a prática é a mãe da habilidade Tu planta coisa ruim, só vai colher a maldade Pão lisa na quebrada, vive tomando paulada Se falta com a palavra, puxa sua caminhada Os criticante que fala e paga rajada Não vai arrumar nada, não sabe nossa jornada E o papo é esse, não fico sem falar nada Porque o pé que dá fruto é o que mal leva a pedrada Hoje tô tranquilão, tô com a minha família Larguei o oitão, parei com a correria Aqui no mundão, tem vários emocionado Pagando de malandrão Achando que é o bravo O papo é esse, nó não tá passando pano Malandro que é malandro, não anda se divulgando Não se iluda com o crime que tu vai ficar perdido O Zé Polvinho e o X9 leva bala de bandido É que a prática é a mãe da habilidade Tu planta coisa ruim, só vai colher a maldade Pão lisa na quebrada, vive tomando paulada Se falta com a palavra, puxa sua caminhada Os criticante que fala e paga rajada Não vai arrumar nada, não sabe nossa jornada E o papo é esse, nó não fico sem falar nada Porque o pé que dá fruto é o que mal leva a pedrada DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Hoje, tô tranquilão, tô com a minha família Larguei o oitão, parei com a correria Aqui no mundão, tem vários emocionais